Música Foi construído a minha fé Foi no deserto que eu encontrei As forças que fecharam minhas feridas Batalhas eu trapei, mas fui ferido Pelo inimigo que me deu voar o chão Mas eu escudo foi o meu abrigo Graças a Cristo veio a minha redenção Música Mais uma vez voltei pra te aprontar Meu evangelho não precisa de moletas E suas mentiras pode guardar Ficou imune a tuas impurezas Batalhas eu trapei, mas fui ferido Pelo inimigo que me deu voar o chão Mas eu escudo foi o meu abrigo Graças a Cristo encontrei a redenção Por isso que eu te atarei ao deserto É pra te falar ao coração Música 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 Ainda tá correndo você, tá quadril Explode até o final, explode, explode, dá o máximo Volta andando, volta andando, volta andando